Jogo pau na cara dela joua na cama na cara dela dança ai Fabiane Nicky, meu اسomô meu dico fica foda veio aqui o meu rapaz na hora veio aqui eu explico em inglês falo em inglês pra vocês agora se vocês querem meu tutorial sobre dança tutorial sobre dança vai ficar foda hoje eu dou tutorial sobre como raspar um cabelo o meu raspado, tipo fazer um mockane Ai lá tinha que lidar, tá ligado? Fala até francês, vai ter fé a puta É isso que eu te falo, é francês? Mano, eu tô suíço babito pra se depender, viu? Fala francês, sou um menino culto, bom partido do caralho Mas só que aí depende, tá amém? Dá a menina sem fechar mesmo Por que se a menina fosse espombageira, filha da puta Ela manda logo ralar e meter o pé, tá ligado? Eu não consigo nem separar uma moeda da outra Ô Diego! Ô Diego! Ô Diego! Meu irmão! Acabou, férias, faz tempo As aulas começou, as provas chegou As graves também já tá chegando O colégio vai ter férias aí de novo Momento de estudar Acordar cedo Levantar E rua! Rua! Que pariu Ouviu, Diego? Ô Diego! Meu irmão! Depois que eu mostrar pra meu pai Meu pai vai te deixar de castigo, ô! Ô Diego! Pai, separei Ó o poder, ó o poder Isso aqui é o tesouro, mano Em caso de emergência, quebre o vidro Ó quanta moeda, ó A minha emergência eu já vi o correio, né? Qualquer bagulha pra cima Qualquer bagulho pra não esquivar o vidro tem assim, ó Uma feminina, pá Foi totalmente assim, deixa eu achar Tem que procurar, tá ligado? Procurar Isso aí é foda Queria ter tudo na mão assim? Ah, 762 não tá achando 762 Mas também 762 vai estourar a porra toda Eu vou perder as mulheres, tá ligado? E aí